E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui fazendo um novo estilo de vídeo Um estilo videoaula E a gente vai falar a respeito de ozônio Então, não sei se vocês lembram, um inscrito do canal financiou a gente para estar fazendo o vídeo Então hoje a gente vai estar fazendo esse vídeo O último vídeo falando a respeito de ozônio Vou estar explicando aí para vocês as formas de aplicação E antes de começar o vídeo, vou estar fazendo aí uma propaganda do nosso site Então, se você olhar aí, a gente tem aí o produto espirulina E eu terminei de fazer os estudos científicos sobre ele Então está aí tudo falando a respeito do produto Os benefícios e aí vai Tudo com artigo científico, entendeu? Então você vai lendo, 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 lendo Se você precisar saber alguma coisa a respeito da espirulina Leia esse artigo aí no nosso site Vai lá embaixo Depois ingredientes e tal, advertência e tudo mais Está aí Referências científicas, entendeu? Então você que quer estudar Eu estou fazendo com que o site Que Vida Boa Seja fonte de estudo para você Então é só você copiar aí Copia aí, ó Os dados de referência aqui, ó Cola lá no Google Que você vai ver Da onde que está esse artigo científico aqui Então beleza, pessoal Vamos lá Então a gente está aqui, né Ozônio Tudo mais Modo tela cheia Então vamos lá, galera Vamos começar a falar a respeito de ozônio Então aqui está as técnicas, né De aplicação de ozônio Então você vai começar a saber hoje É... Então a primeira técnica aqui De aplicação de ozônio Que eu quero falar hoje É a auto-hemoterapia maior O que que é a auto-hemoterapia maior? Muitas pessoas não sabem o que que é É você fazer remoção do seu sangue, né O sangue está dentro da sua veia Você tira o sangue da veia, né De forma externa do paciente Você faz a ozonização desse sangue Ozoniza o sangue E depois devolve esse sangue Para a veia do próprio paciente Não vai colocar o sangue dele em outra pessoa Vai colocar o sangue dele Que foi ozonizado dentro dele novamente, entendeu E o que que isso daí vai Representar no organismo da pessoa O ozônio Ele vai reagir rapidamente, né Com os nutrientes As coisas que estão dentro da corrente sanguínea do paciente Trazendo benefícios gigantescos para ele, entendeu Ele vai ativar os glóbulos brancos Glóbulos vermelhos, né Plasma E vai acontecer o metabolismo, né O ozônio vai promover o metabolismo Dentro do organismo da pessoa Através da via venosa Que é a auto-hemoterapia maior Então tá aí, ó Então faz a remoção, né Remove aqui o sangue Vem pra cá Ozoniza esse sangue, né Através de um gerador de ozônio medicinal E depois devolve, né Lentamente esse sangue Pra corrente sanguínea do paciente novamente Então consiste, né A via de aplicação Auto-hemoterapia maior Quais são, né Os benefícios da auto-hemoterapia maior? Ele vai ajudar em problemas circulatórios, né Diversas doenças Principalmente o paciente que é idoso Inclusive, né Vou até dar aqui um testemunho, né Quando eu estava em Goiânia Uma pessoa de Belo Horizonte, né Entrou em contato comigo Que tinha sua irmã idosa Já de 94 anos, né Com poucos dias de vida, né Vários problemas de saúde, né Então ela foi desenganada, né Deram aí poucos dias de vida pra ela Então eu falei, ó Você pode estar levando Isso aconteceu, não sei se foi 2015 ou 2016 Você pode estar levando essa senhora, né E um médico que faz aplicação de ozônio E ele vai estar fazendo aplicação de ozônio nela E a gente vê o que que acontece, né Você não tem já desenganado ela mesmo Então Essa pessoa foi lá, né Fez aplicação com o médico, né Lá de Belo Horizonte, entendeu A idosa voltou a andar Voltou a fazer tudo E foi lá em Goiânia me abraçar, né Foi ela, o irmão dela Aí de repente eu conheci Foi essa senhora, né De já idosa O irmão dela O filho do irmão, né Que foi o cara que levou ela Aí depois veio a outra irmã dela Que mora em Goiânia A filha da irmã dessa senhora Então Conheci todo mundo da família Por causa dessa atitude, entendeu Viram meus vídeos aí de ozônio na internet Resolveram aplicar E deu certo na vida dela, entendeu Doenças causadas por vírus, né Então a gente sabe qual Qual que tá aí na atualidade, entendeu Doenças causadas por vírus, né O ozônio de combate Tais como Hepatites Herpes simples e herpes óster, né E aquele vírus que é 2, 0, 1, 0 2, 0, 1, 9, né Você sabe qual que é Feridas, né Infecciosas Inflamadas De difícil cicatrização Como úlcera nas pernas De origem vascular Arterial ou venosa Úlceras por insuficiência arterial Úlceras causadas por diabetes, né Tem o pé diabetes Se você entrar na internet E você vê cada ferida horrível Causada pelo diabetes Então o ozônio também ajuda E risco de gangrena Pessoas que já vai Ambutar membros, entendeu Seja eles dedos Pé, perna Então A pessoa pode tá fazendo o teste Talvez pode tá aí Dando resultado Bom pra ela Colite Inflamações intestinais crônicas Colite Pra quem não sabe Aquelas Buraco, né Na verdade É umas panelas Que dá dentro do intestino Da pessoa, entendeu E que A pessoa sofre muito Por não também Não sai fora do glúten Do lactose, entendeu Então Comidas disfuncionais Geram esse tipo de doença E o ozônio também Pode tá ajudando Queimaduras A queimadura também Eu aconselho também Fazer aplicação de óleo essencial Entendeu Que é muito bom Principalmente o de lavanda E de melaleuca No caso de queimadura Hérnia de disco Protrusão discal Dores lombares Entendeu Então Na internet Tá cheio De vídeos Principalmente o doutor Leir Ribeiro Foi o primeiro A colocar um vídeo Falando E mostrando a aplicação De lombar Na espinha Tudo sobre Esta parte De hérnias Que o ozônio Consegue tratar Doenças articulares Decorrentes De doenças Inflamatórias Crônicas Imunoativação Geral Então Ativo Sistema Imunológico Geral Como terapia Complementar Também trata Vários tipos De câncer Isso aí Tá na literatura Autoemoterapia Menor Então Aqui é Outra Função Aquela lá É autoemoterapia Maior Remove-se O sangue Da veia Faz a ozonização E devolve Para a veia Agora Esta aqui é diferente É a autoterapia Menor Tira-se O sangue Da veia Faz a ozonização E devolve Na musculatura Seja ele Na parte Muscular Dos braços Ou nas nádegas A autoterapia Menor Consiste Na retirada De uma quantidade Pequena Hoje já foi Constatado Principalmente Em um curso Que eu fiz De ozônio Já foi constatado Pelo doutor Calunga Doutor Calunga Que é especialista Em ozonioterapia Cubano Médico Cubano Já fez diversas Experiências Já foi constatado Que não precisa Tirar quantidades Exorbitantes De sangue Para depois Ficar dolorido O lugar Que aplicou E ficar uma mancha roxa Não precisa Então apenas Apenas três gotas De sangue Já é o suficiente Para poder fazer O estímulo Imunológico Porque Esta terapia Aqui Ela é De estímulo Imunológico Entendeu Que eu vou estar Passando aqui A frente Para vocês Tira-se o sangue Da veia Faz-se A ozonização Desse sangue Ou dentro Da seringa Ou dentro De algum frasco Especial Pega De novo Coleta Esse sangue Através da seringa E faz A aplicação Muscular Estimula O sistema Imunológico Entendeu Aumentando A produção De macrófagos Os macrófagos Para quem não sabe É os faxineiros Do organismo Ele é que faz A limpeza Então Ele entende Que entrou Um corpo estranho Dentro de você Mas na verdade Foi você mesmo Entendeu Entrou O seu sangue Que foi tirado De você E colocado Dentro de você Mesmo Então o que acontece Ele estimula A produção Deles Para que? Para poder fazer A varredura E quando ele está Fazendo a varredura Para ver se entrou Um corpo estranho Dentro de você Que era o seu próprio Sangue Aplicado no músculo Ele descobre Alguma doença Que você está E começa a fazer O reparo Entendeu? Então Ele foi usado Na primeira vez Em 1914 Na primeira guerra mundial Quando não tinha Antibióticos Então Aqui está A forma Correta De aplicação Faz Tira É melhor Até fazer Apenas na seringa Remove Lá No braço Aqui ó Tá Aqui a forma Tira lá Do braço No sangue Três gotas Apenas Não precisa mais Que isso Doutor Calunga Já 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 está morta Essa charada Entendeu? Já desmistificou Isso Apenas três gotas Não vai ficar dolorido O local Não vai ficar roxo Entendeu? Você vai ter Os mesmos benefícios De 5ml Remove 5ml Para aplicar Um braço No outro Você pode tirar Apenas três gotas Que é o mesmo resultado Entendeu? E faz a aplicação Ou Aqui No braço Ou Na nádega Desta forma Que está falando Então essa daí Agora é a Via de Insuflação Retal Que é Excelente É uma das mais Usadas Hoje em dia A insuflação Retal É Ela Reage diretamente Com a mucosa Intestinal E é absorvida O ozônio Então está aqui É usada Uma sonda Uma seringa Uma sonda Faz a aplicação Do ozônio No reto O ozônio O gás Entra aqui No intestino Grosso Reage aqui Dentro Com a mucosa Do intestino É absorvido Através dos capilares E é mandado Para as suas Veias Para o resto Do organismo Através do sistema Venoso Então está aqui Uma forma Que é a forma De aplicação Retal Seringa Coloca o gás Dentro da seringa E faz a aplicação Através de sonda Retal Quais são os benefícios Da aplicação De ozônio Retal Aumenta Em primeiro lugar Aumenta A oxigenação Celular Entendeu Então a célula Vai ter mais capacidade De absorção De oxigênio Melhora a respiração Celular E o metabolismo Como um todo Então vai te dar Um ganho de energia Muito bom Entendeu Porque agora O seu corpo Ele vai estar Cheio de energia A mitopôndria Vai poder Queimar o oxigênio Lítida A energia Que é o motor Facilita o estímulo Da circulação Do sangue Melhorado Através dos capilares Porque os capilares Para quem não sabe É a fonte Mais prioritária De oxigênio Entendeu Não é as artérias É os capilares Que levam os nutrientes Para dentro da célula Entendeu Então melhorando Os capilares Você vai ver Que você vai melhorar Você como um todo E aí está aí Melhora também A flexibilidade Do glóbulo vermelho Então isso aqui Você pode ver Em exame De microscopia De campo escuro Logo após Fazer a insuflação Retal Entendeu Depois de 15 minutos Você Antes de fazer A insuflação Retal Você faz Se o exame De microscopia De campo escuro Remove Uma gota de sangue Coloca no microscópio E olha Como que está O glóbulo vermelho Aplica-se o ozônio Via retal Ou via Autoemoterapia maior E depois De 15 minutos Você remove Novamente Outra gota De sangue E faz a análise De microscopia De campo escuro Você vai ver Que o glóbulo vermelho Está totalmente diferente De quando Antes de o ozônio entrar E depois O ozônio entrar Entendeu Então o formato Dele Vai estar melhor Isso aí Já foi provado Com microscopia De campo escuro Também tem vários Estudos Na internet Efeito Bactericida Fungicida E inativação De Inativação viral Entendeu Vou até passar O mouse aqui Inativação viral C O que chama Meu Deus CO Tal 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 2019 Vocês sabem O que é Contém efeitos Importantes No tratamento De doenças Como Herpes Hepatites Virais Doenças virais Em gerais Aumenta a saturação Do oxigênio Então a utilização Do oxigênio No sangue Circulante Entendeu O sangue Que está passando Coração Sangue Que está indo Para o seu pé Para a sua cabeça Para o seu cérebro Então Vai ficar melhor O sangue Você vai Você vê Logo Quando você Faz a aplicação O legal É o exame De microscopia De campo escuro Para você Ver Em tempo Real Como que é A utilização Do ozônio Pelo organismo Entendeu Seu sangue Já fica diferente Na mesma hora Entendeu Aquele sangue Preto Feio Entendeu Principalmente De pessoas Que estão Com alguma doença Grave E de repente Quando coloca o ozônio O sangue Fica vermelhinho Fica bonito Fica oxigenado Entendeu Então é muito massa Ver isso na prática Efeitos Anti-inflamatórios Importantes Ativa E melhora O sistema Antioxidante Que o ozônio Também Ele promove A antioxidação Do organismo Igual o azul De metileno Azul de metileno E o ozônio E o ozônio É muito parecido Entendeu Estimula Produção natural De interleucinas Interferons Que são as proteínas São proteínas Que ajudam Os leucócitos Entendeu A interleucina É proteína Produzida Principalmente Por células T Possuem Várias funções Mas a maior Delas Está envolvida Na ativação Dos linfócitos Que Integram O sistema Imunológico Que faz a eliminação De vírus, Ungos e bactérias E outros tipos De doenças Agora A insuflação Vaginal Então tem Muitas mulheres Que sofrem Com diversos Problemas Relacionados A ovário Relacionados A útero Que pode Também Estar sendo Beneficiado Através Da insuflação Retal Vaginal De ozônio Entendeu Ela é feita Pode fazer Pelo uma seringa Ou uma bolsa Através De uma sonda Plástica Procedimento É simples Indolor Indicado Em casos De infecções Vaginais Corrimentos Candidíase De repetição Aí também Tem A lavagem Depois Da aplicação De ozônio A lavagem Com água Bidestilada Ozonizada Potencializa O efeito Entendeu Do gás Então Sempre quando For fazer É claro Que tendo Possibilidade Porque em vários Às vezes Vários Consultórios Não tem Ali um 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 Quisito Um amparo Para poder Estar fazendo A lavagem Entendeu Então geralmente Eu aconselho A pessoa Que está com Esse tipo De problema Ter uma Ter uma Maquininha De ozônio Em casa Dessa Simplesinha Porque ela Vai poder Fazer Ozonização Da água Lá na casa Dela Entendeu E pode Estar Lavando A vagina Quando Chegar Do consultório Ela faz A aplicação Se lá no consultório Não tiver Como fazer A lavagem Vaginal Depois da Aplicação De ozônio Ela tendo Uma maquininha De ozônio Doméstica Na casa Dela Pode estar Realizando Esse processo Entendeu Então ela faz A aplicação Com ozônio Medicinal Em situação Vaginal Quando ela Chegar Na casa Dela Pode estar Fazendo A lavagem Da vagina Com a água Ozonizada Entendeu Aqui ele Está falando Bidestilada Mas pode Ser a água Normal Ou uma água Normal Ou uma água Destilada Você pode Estar comprando Na farmácia Aí está A posição Que a mulher Deve ficar Para estar Fazendo A insuflação Vaginal Aqui Agora A aplicação Com a injeção Então Todas Todas As aplicações Que eu estou Falando Aqui Deve ser Feita Por um Médico Capacitado Entendeu Não queira Está aí Isso aqui Eu estou Colocando Como Informação Para você Como que é Feita Para você Saber Para na hora Que você For procurar O médico Que vai Estar fazendo Para você Você já Vai com a mente Aberta Você já Vai sabendo Como que é Entendeu Não estou Falando Ou Incentivando Ninguém Fazer Esse tipo De coisa Em casa Entendeu Exceto A lavagem Com água Que qualquer Um pode Fazer Pode tomar Um banho Na casa Com ozônio Não tem Problema Já Aplicações Principalmente Que é Aplicações Com injeção Devem ser Feitas Num ambiente Ambulatorial Junto Com um Médico Especializado Na área Entendeu Não queira Fazer isso Por conta Própria Que você Pode fazer Alguma coisa Errada E acontecer Algum problema Na sua saúde Na injeção Intraarticular De ozônio É Colocado Diretamente Nos espaços Entendeu Das articulações Juntas Dedos Entre o dedo Aqui Geralmente tem pessoas Que sofrem De muitas doentes Entre os dedos Nas articulações Tem colocado Entendeu Joelho Cotovelo Entendeu Aonde tiver junta No seu corpo Pode ser aplicado Ozônio Dessa forma Entendeu Olha aqui O que eu coloquei Este procedimento Requer treinamento Especial Do médico Entendeu Não é qualquer médico Que faz Entendeu O cara pode ser médico Mas não tem Experiência Nesta área Então você tem que pegar Um médico Com experiência Neste assunto É utilizado Muitos consultórios De ortopedia É indicado Em artrite Atrose Rigidez articular Dores também Articular Com injeção Intratiscal Realizada Por um Neurocilurgião E ortopedistas Treinados É possível Tratar Inúmeras doenças Não só essa Hérnia de disco E você vai estar Evitando cirurgias Sem necessidade Entendeu Porque o ozônio Vai estar reparando O lugar danificado Muito top Então está aí Mostrando Uma foto De um médico Aplicando no joelho De um paciente Então está aqui Talvez ele está Com algum problema De desgaste De cartilagem Ou talvez ele está Com bastante dor Aqui no joelho E está fazendo A aplicação de ozônio Então Aplicação subcutânea Que é na pele De ozônio Utilizada Com os objetivos Analgesia Na verdade Quando você faz A aplicação de ozônio Porque eu já Apliquei em mim Dói Dói bastante Mas depois Ele passa Entendeu Então na hora Que você está Fazendo a aplicação De ozônio O médico Vai estar fazendo Em você Você vai sentir Uma dorzinha leve Entendeu Mas ele vai Espalhar o ozônio E logo A dor que você Estava sentindo Naquele local Vai aliviar Dores crônicas Agudas Hérnia de disco Também Tem Fins estéticos Reduz Celulite Tira gordura Localizada Entendeu É como se fosse Uma Drenagem Linfática Então o ozônio Destrói as gorduras Que é excelente Flacidez Escleroterapia De micro Varizes Entendeu Então ele tira Varizes Vou mostrar aqui Mais pra frente Olheiras Rugas de expressão Se você tiver Preto aqui Fazer a aplicação De ozônio Você vai ver Que aquela Mancha preta Lá da olheira Vai sumir As rugas de expressão Queda de cabelo Pessoas com queda de cabelo Pode estar fazendo Aplicação de ozônio Mais a aplicação De ozônio Por alta frequência Que é aquela Maquininha que eu mostrei No vídeo anterior A esse De ozônio Entendeu Que eu estava falando No primeiro vídeo desse Eu mostrei a maquininha Vai estar passando O cabelo Junto com algum Óleo ozonizado Ou O óleo Essencial De Lavanda Ou de camomila Para o cabelo Vai estar aí Evitando a queda De cabelo E é claro Alimentação Não precisa nem falar Manchas na pele Cicatrizes Hipertrofia Que é loides Aquelas Marcas grandes De cicatrizes Que fica Nódulo de gordura Que é os Linfoma Pipomas Dermatites É Revitalização Facial Né Acho bastante Interessante Isso aqui É Pós-operatório Cirurgia Plástica E estética Aqui está A aplicação Né É Cutânea Para varizes Entendeu Então ele faz A aplicação Aqui na parte Adiposa Não vai fazer Em cima Da varize Que eu já vi Muitos profissionais Fazendo em cima Da varize Não faz aqui Faz no tecido Adiposo Do lado Da onde que está O vaso E espalha Com a mão Automaticamente Essas Que são O processo Rolou Que as hemácias Demutuadas Aqui O ozônio Chega até a hemácia Melhora A A hemácia Entendeu A flexibilidade Dela E ela começa A circular Novamente Entendeu Então ela some Isso daqui E isso daqui São aplicações Que devem ser feitas Pelo menos Umas 10 aplicações Entendeu Porque a pessoa Vai fazer Aí depois de 3 dias Volta de novo Por que? Porque a pessoa Está comendo ruim Entendeu A alimentação Da pessoa Não é boa Ela não está fazendo O uso de magnésio Vitamina D3 Entendeu Vitamina K2 Então Vitamina E Vitamina E Todos os complexos Do tocoferol Entendeu Então tem que Está fazendo Por que? Porque aí Ele vai melhorar A parte Da zemácia Como um todo Entendeu Não vai deixar Mas ela Emontoar Aqui Porque eu faço A aplicação Aqui agora Ela Começa a funcionar Novamente Só que isso aqui Esse negócio Aqui está danificado Esse capilar Aqui está danificado Eu tenho que arrumar Ele novamente Eu vou arrumar Com os nutrientes Entendeu Principalmente Os tocoferóis O mix Com vitamina E Entendeu Então tem que estar Fazendo o uso Para poder Isso aqui Desaparecer Completamente Ozônio na sauna Então você pode usar O ozônio Também Numa sauna Só que a sauna É diferente Eu vou mostrar Para vocês Também Entendeu Então ela tem Diversos Ela tem diversos Benefícios Tópicos Na pele Cutânea Remove toxinas Do organismo O ozônio Destrói as toxinas Ele é um relaxante Muscular Melhora Flexibilidade Melhora A circulação Sanguínea Como mostrei Aqui atrás A pele Também Tem a capacidade De absorver O ozônio Porque você vai Ficar exposto Com um certo período De tempo Que é No máximo 20 minutos Você vai ficar No máximo 20 minutos Exposto E depois Já vai Sair Você não vai ficar Lá o tempo inteiro Promove Vasodilatador Entendeu Então ele funciona Como magnésio Também Ajuda A dilatar Os vasos Melhorando a circulação Alivia As dores Otimiza A cicatrização De feridas Elimina As infecções De pele Infecções Plutâneas E melhora O metabolismo E ainda perde peso Porque ele queima Caloria Entendeu Vamos lá Está aí Mostrando Para vocês Aqui do lado De cá Está um gerador De ozônio Aqui está a cápsula Que é a sauna E a pessoa Está aqui Então só o organismo Dela aqui Está exposto Ao gás Ela não pode Inalar Por isso Que isso aqui É vedado É vedado Para o ozônio Ficar só aqui dentro E ela não inalar Exceto em algumas clínicas Já tem A pessoa Já fica com O respirador Fica com Recebendo oxigênio Aqui do cilindro Enquanto o ozônio Está fazendo efeito No organismo dele Entendeu Então aqui Ozônio para o banho Que é quase igual A sauna É a hidroozonioterapia Ela promove Uma drenagem Linfática Vai ajudar O seu sistema Linfático Absorção De Transcutânea Do oxigênio Então vai Absorver O oxigênio Pela pele Tem um efeito Relaxante Geral E muscular Faz prevenção De fibrose Infecções E pigmentações O jato de ozônio Tem uma intensidade A quantidade de ozônio Tem uma intensidade Na água Com a duração De 5 a 25 minutos Não pode passar Disso daqui Nem na sauna Nem no banho Por quê? Porque até 25 minutos Você tem Um benefício Ao seu organismo Passou disso O ozônio Já vai ser oxidativo Já vai causar Um malefício Para você Coisa que a gente Não quer Entendeu? Está indicado Para quê? Pré e pós Operatório De cirurgia plástica Pessoas que tem Celulites Que é a inflamação Cutânea Aquela inflamação Que a pele Começa a ficar Igual casca de laranja Estagnação Linfática O sistema Linfático Circulatório Está ruim Queimaduras Revitalização Do estresse Revitalização Do estresse Micoses E atletas E atletas Que está Se programando Para a competição Tanto antes Da competição Quanto depois Da competição Aqui está o sistema Aqui fica a banheira Aqui está o gerador E aqui está o tapete Que fica lá no fundo Da banheira Que vai fazer Esse aqui Ficar com o ozônio Quem precisar Desse gerador Que a gente tem No nosso site É só você entrar aí E dar uma conferida Do nosso site Está aí na descrição Do vídeo Recipiente Aqui é o óleo Ozonizado Então a gente também Tem o recipiente O óleo está aqui O recipiente Está aqui Então uma Uma mangueirinha Dessa aqui Entra o ozônio E a outra Sai o ozônio Entendeu? Então quem precisar Do recipiente A gente tem O óleo ozônizado Pessoal Houve aqui Uma interrupção Aqui na gravação Mas voltando Então a gente Acabou de falar A respeito Do óleo ozônizado Aqui a gente Tem os recipientes Onde que vai passar Uma mangueirinha Dessa daqui Vai entrar o ozônio Vai fazer o ozônio E vai sair Pela outra via Para ser depositado Fora do ambiente Ou com o destruidor De ozônio Próximo Então aqui a gente Tem algumas Coisas falando A respeito Do óleo ozônizado O óleo ozônizado Pessoal Nada mais é Do que o oxigênio Ativo Entendeu? Então ele não é Uma nova tendência Igual as pessoas Estão achando Que ele é Uma nova tendência Algum produto novo Que está sendo lançado Não é O óleo ozônizado Ele foi descoberto Por médicos Em 1900 Olha só Para você ver a data Já tem mais de Cento e tantos anos Que o óleo ozônizado Já tinha sido usado Para fazer tratamento De tuberculose Então eles descobriram Acidentalmente Expondo o ozônio Ao óleo E viram que ele Tinha uma reação Ele ficava pastoso O óleo ficava pastoso Começaram a passar isso Em feridas E começou a dar certo Então eles começaram A usar o óleo ozônizado Só que com A chegada Dos novos medicamentos Antibióticos Então o que acontece Eles deixaram Para lá O óleo ozônizado E passaram a usar Os medicamentos Que são os antibióticos No nosso século A tendência Está voltando Por quê? Porque agora A moda É usar coisas naturais Então você vai Estar achando O óleo ozônizado No nosso site Também tem Caso você precise Você vai estar achando O óleo ozônizado Onde você pode Encontrar ele No nosso site Farmácias Lojas de produtos naturais E ele vem sendo Usado agora Por médicos Que acham Que é uma nova tendência E não é O ozônio Não é uma coisa nova Uma coisa antiga Ele vem sendo usado Por clínicas Hospitais E por aí vai Em todo o mundo As principais Funções Do óleo ozônizado É Úlcera de pele Ele é bastante Usado Topicamente Então úlcera de pele Infecções Nas unhas Você que está Com aquelas Bicheiras na unha Unheiro Tudo serve O óleo ozônizado Feridas cutâneas Infecções Na pele Bacteriana Fúngica Ó Ó aqui Ó Ó Viral Né Bacteriana Fúngica E viral Então você pode Passar o óleo Ozonizado Nas mãos Para poder Descontaminar As suas mãos Caso você Esteja andando Por aí E pegue alguma coisa Que esteja contaminada Sim Você pode usar O óleo ozônizado Nas mãos E ele é mil vezes Melhor do que O álcool em gel Por quê? Porque ali eu estou A molécula Ativa Do ozônio O óleo Ozonizado É oxigênio Ativo Entendeu? Contido no óleo Então você pode Colocar nas mãos Que ele tem Uma grande Duração E vai estar Esterilizando Suas mãos Ele é Bastante usado Em queimaduras Então A pessoa Quando tem queimadura Coloca O óleo Ozonizado Junto com O óleo De lavanda O óleo Essencial Puro de lavanda Para quê? Para facilitar A restauração Da pele Não da queloide E cicatrizar Logo a queimadura Lesões por trauma Cirurgia Picada de inseto Eu vou contar aqui Uma história Respeito de picada De inseto Estava na agrofloresta Eu com o meu facão Cortando folha De bananeira E não olhei Por baixo Das folhas De bananeira Antes de passar o facão Quando eu passei O facão Veio um maribondo Cavalo E picou Bem aqui Na minha mão Deixa eu ver Se ainda tem Cicatriz Bem aqui Ó Vocês estão dando Para ver Na câmera Onde foi Que o maribondo O maribondo Cavalo Me picou Bem aqui Bem nessa cicatrizinha Aqui A minha mão Começou a inchar Automaticamente Eu recebi Uma picada Aqui E outra No braço Bem aqui Do lado de cá Então O que acontece Rapidamente Eu sempre Na minha caixa De primeiros Socorros Eu ando Com o meu Óleo Ozonizado Eu peguei O óleo Ozonizado Passei Passei Eu já notei Que houve Uma diminuição Na dor Quando eu passei O óleo Ozonizado E aí Depois de Meia hora Eu também Sempre ando Com a vitamina C Na minha mochila De primeiros Socorros Então peguei Uma cápsula De vitamina C Abri ela Coloquei um pouquinho De água E esfreguei Uma hora depois Não estava inchado Nem no meu braço E nem na minha mão Por quê? Por causa Tanto do Óleo Ozonizado Que é antioxidante E tanto A vitamina C Que ela é Antihistamínica Então ela Ela tira A ação Do veneno Então achei Bastante interessante Isso está passando Isso aí pra vocês Herpes zóster E herpes simples Entendeu? Micose Otídez Que é a inflamação No ouvido E outras aplicações Então bioquímica Do ozônio Então esse modelo Aqui eu já havia Mostrado pra vocês Em vídeos anteriores Então aqui Aqui eu tenho Uma molécula De oxigênio O2 São dois átomos De oxigênio Juntos Através de uma Descarga elétrica Que é esse Raiozinho aqui Então tem esse Raiozinho aqui A descarga elétrica Bate na molécula De oxigênio Os átomos Se desprendem E depois Se liga Com uma Molécula de oxigênio Virando uma Molécula de ozônio Que está aqui no exemplo O raio bate aqui Ele se desliga Um no outro E se liga A uma molécula Que não foi atingida Pelo raio Então Através de um Gerador de ozônio Você vai ver Que não é Todas as moléculas De oxigênio Que se transformam Em ozônio Não é isso Às vezes a pessoa Acha que Quando você Tem um gerador De ozônio Todo o oxigênio Que está passando ali Está vindo no ozônio Nananina não Apenas uma pequena porção Está virando ozônio Entendeu Por que Eu preciso também De uma molécula De oxigênio Para ter ozônio Se eu só tenho Moléculas Desprendidas Você não vai ter ozônio Você vai ter oxigênio Entendeu Ou uma molécula Solta Ou O átomo Ou a molécula Para se transformar Em ozônio Eu preciso De um átomo E de uma molécula Os dois Vão se ligar E vão se transformar Em ozônio Então aqui Eu tenho aqui Um modelo Para vocês verem Da nossa terra Aqui embaixo Eu tenho a Troposfera Estratosfera Camada de ozônio Aonde que é A produção De ozônio Gigantesca Aqui Para despoluição Do planeta Quanto mais Poluição O planeta tem Mais ozônio É criado aqui Então essa camada Aqui Ela é gigantesca Aonde que ela Protege O nosso planeta E é aqui Que as grandes Aves De rapina Carniceira Vem fazer A sua Descontaminação Então ela Sobe E fica aqui Por algum tempo Voando aqui Aonde que o ozônio Está entrando em contato Com os vírus Bactérias Qualquer tipo De patógeno Que está com elas Contido nela Por causa das Carniças Que elas comem Coisa em decomposição Após um certo Período Ela sai daqui E vem De novo Estratosfera E troposfera Que é o chão Então para que Porque ela já foi Descontaminada E ela está descendo Então aqui Eu tenho um modelo Que o corpo Da gente Também Produz ozônio Por que o ozônio É bom E é bioidêntico Com o nosso corpo Porque o nosso corpo Também Produz ozônio Para poder matar Vírus, fungos e bactérias Então aqui Está a biomolécula No modelo A Está mostrando A Como é feito Como é o processo Modelo B Também Como é feito O processo E depois No modelo C Ele está mostrando Aqui Que já produziu O O3 Entendeu? Produziu o O3 E esse O3 Aqui vai ser Utilizado Pelos neutrófilos Para poder Fazer destruição Das Moleculas Malignas Que entram Dentro do seu corpo Igual fungo Bactéria E vírus Fungo Bactérias E vírus Entendeu? Então está aí Revista SAIS Está aqui Dezembro de 2002 Então aqui Eu tenho aqui A parte da A mucosa intestinal Então A mucosa intestinal Está aqui em cima Os capilares Estão aqui embaixo Então quando o ozônio Você faz a aplicação retal O ozônio Ele é colocado aqui Aqui é o intestino Aqui está a mucosa A velocidade do intestino E aqui Está aos pelos Que vem trazer Tantos Os parasitas Onde isso aqui está destruído Eles entram aqui para dentro Fungo Bactéria Vírus E toxinas Entram para dentro Da corrente sanguínea Aqui embaixo É onde que está A corrente sanguínea Os capilares Que é absorvido Então Quando você coloca O ozônio Via retal Acontece Alguns fatores químicos Que vão produzir Podem produzir Peróxido De hidrogênio E Peróxido Lipídicos Que são Os ozonídeos Eles vão ser absorvidos Vão ser absorvidos Pela velocidade Do intestino Vão chegar Até os capilares Vai ser distribuído Pelo organismo inteiro Por isso que eu falo A melhor aplicação A melhor forma De aplicação De ozônio É via retal Ela é muito difícil Ter algum tipo De contraindicação Entendeu Ou ter algum tipo De problema Na aplicação Claro que feito Por um profissional Capacitado Como eu sempre falei Procure um profissional Capacitado Para estar fazendo Isso aí para você Então Quando o ozônio Entra em contato Lá Ele reage Com a Tchau 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 Obrigado.